Ó poderosos Salomão e São Cibriano, mestres do conhecimento oculto e da sabedoria divina, eu vos invoco com respeito e muito fervor, para que a fortuna e a riqueza sem fim cheguem a minha vida urgente, pois não aguento mais viver assim. Salomão, sábio rei de Israel, com teu poder e discernimento, peço que me concedas a chave do sucesso e que a prosperidade flua abundantemente em meus caminhos. São Cibriano, mestre da alta magia e da arte da fortuna, com tua sabedoria e força espiritual, peço que me guies para conquistar a riqueza e que todos os meus empreendimentos sejam prósperos e bem-sucedidos. Unidos em uma só prece, eu vos rogo, abre os portais da abundância em minha vida, que as oportunidades se apresentem diante dele e que eu saiba aproveitá-las com sabedoria e gratidão, que a fortuna e a riqueza sem fim sejam minha companhia, que cada investimento seja abençoado e frutífero, que todas as minhas ações sejam guiadas pelo sucesso e que eu possa desfrutar os frutos do meu trabalho com generosidade. Deus, Deus de Salomão, Deus que deu riqueza e sabedoria a um dos maiores reis da história e São Cibriano, ouve minha oração, manifestai a vossa influência e poder divino em minha jornada, que a fortuna e a riqueza flua em minha direção e que eu seja um instrumento de prosperidade para aqueles ao meu redor. Em gratidão e devoção, eu vos agradeço por atender a meu chamado e me abençoarem, que eu caminhe pelo caminho da abundância e da riqueza, honrando-vos sempre e compartilhando com generosidade. Deus, Deus de Salomão e São Cibriano, manifeste sobre a minha vida, fortuna e riqueza sem fim. Deus de Salomão e São Cibriano, manifeste sobre a minha vida, fortuna e riqueza sem fim. Deus de Salomão e São Cibriano, manifeste sobre a minha vida, fortuna e riqueza sem fim. Está feito, selado e decretado. Gratidão.